Baile da R simplesmente diferente Vamos começar o 008 hein Vamos começar sequência porradeiro porradeiro quebra tudo vem porradeiro na tachereca com atrapado justo porradeiro na tachereca atrapado justo porradeiro na tachereca com atrapado justo Vambora gostosa É foda com o Salivan Saca sem sentimento É foda com o Canelão Sequência da Rx outra É foda com o Salivan É foda com o Salivan É foda com o Canelão É foda com o Canelão É foda com o Canelão É foda com o Salivan 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 Vem no pique do ru, tá bebê? Só começando o podcast 008, vamo nessa, hein? Vem que vem! Eu sou a Lins, a mulher vamo! Fizão meus amig Já vem bravo nil turbo Agora mito, só o Claudinei Lourenço Daí tem minha filhosa, uma vez que eu tiro Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você dá Tá cheio de novinha querendo me dar DJ Fagner, cara de ventura A partir de agora, vamos sacos de praia Joga o sinto por cima da vara Vem pra escolinha, tudo fora é eu Joga o sinto por cima da vara Vem pra escolinha e solta Vem, vamos sacos de praia Vem, vamos sacos de praia Vem, vamos sacos de praia Tá vamo descendo no teu bar Nota dez pra você Nota dez pra você, menino Nota dez pra você, que cê tá ficado, criado, cê vem Nota dez pra você Nota dez pra você, menino Nota 10 pra você que cê tô no picado, criado cê vê Um sorriso quem te chama, vem pra cá vem sem calcinha Um B.F. quem te chama, uma Nukuma quem te chama Um Olimpo, um 2D, um Cirilo quem te chama Vem pra cá vem sem calcinha, oi vem fudendo Vem fudendo, vem fudendo tão velho, na base dos gays Vem fudendo, vem fudendo tão velho, na base dos gays Vem fudendo, vem fudendo A nova, a nova Sequência da R Show Olá pra dentro Um pouco de putaria pra essas piranhas gostam Que não pode ver fuzil, que não pode ver pistola E quando vê bandido, a porcenta dela Pra tropa do canelão, ela quer sentar na piroca E pra tropa do justa, ela quer sentar na piroca Pra tropa do talibã, ela quer sentar na piroca Pro perturbado e o ADR, ela quer sentar na piroca Pro Zidane e o Juvenal, ela quer sentar na piroca Essa é a tropa da Coreia, os moleques são sinistros Talibã e o ADR, os moleques Ela viu a tropa do justo, a mulher ficou tarada Viu a tropa do talibã, a mulher ficou tarada Viu a tropa do canelão, a mulher ficou tarada E tira e joga a buceta, porque essa pena com o mano é do tigre trimbala E tira e joga a buceta, porque essa pena com o mano é do tigre trimbala Piquezinho no baile da R, tá mulher? Vamboné, vem! Piquezinho no baile da R, tá mulher? Vem que vem, vambô! Piquezinho no baile da R É o brabo da putaria Piquezinho no baile da R É o brabo da putaria Um pouquinho de putaria Um pouquinho de putaria Piquezinho no baile da R Vambora, vem! Toma aulada na xereca E toda essa cadela Amando o DJ Piquezinho Ele que está tocando piranha Escuta, tá no baile da R Dandando com as suas colheres Mano justo, bode do canalha Talibão, bode do canalha Bode essa piranha, bode essa puta ordinária Bode essa piranha, bode essa puta ordinária Quer, 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 quer Atropado o professor que o menor tá portando Toma fixo, cachorro E vem, mano, pulando 2R em faixa pretado Comando, pulando magrão Faixa pretado, comando Pumando WL faixa pretado, comando Toma fixo, cachorro E vem sentando Pumando 2R em faixa pretado, comando Pumando Faixa pretado, comando Pumando WL faixa pretado, comando Para não pé Na piroca do bandido do comando Pumando 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 Vamos no joelhinho, quebra tudo Vem com mim, é só 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 Tá só pra sapada de ui Vem com mim, é só Tá só pra sapada de ui Esses caras é chapaquete Gosta muito tipo Visão meus amigos Já vem brabo no tudo Agora mito, só o God Nem Lourenço tá entendendo Simplesmente diferente Fica na frente da tropa do justo Que tu vai ver metal batendo Fica na frente da tropa do justo, oi vem com a tropa do sentido Oi vem com a tropa da R, oi vem com a tropa do sentido Na favela eu vou falar, é outro patamar Tu fode com o boyzinho, mas com nós tu já gostei Na favela eu vou falar, é outro patamar Tu fode com o boyzinho, mas com nós tu já gostei Então vem ver como é, não deixa pra depois Pega o Uber, vem de longe que o resto já fudei Tem os cara de AK, outros de meia-dose Tu vai foder com o chefe, com o soldado de fome Oi tem os cara de AK, outros de meia-dose Tu vai foder com o chefe, com os amigos de fome Eu quero foder com o trey, eu quero foder com o trey Eu quero foder com o trey, eu quero foder com o trey Tá tiradirando a roupa, ela é profissional Tá tiradirando a roupa, ela é profissional Vai se jogar no pau, se joga no pau Vai se jogar no pau, se joga no pau Taca com a trinta no pecedão O professor tá ciente que não... Tava aquecer meu marido Tava aquecer meu marido Tava aquecer meu marido Olha só, bloco do pente transparente Fuso de guerra na bandolim Os amigos lá da R tá no... O professor tá ciente que na R é mó respeito O neguinho tá ciente que na R é mó respeito O neguinho tá ciente que na R é mó respeito Vem pedindo sequência de tom Sequência de tom Bora pôr o som, bebê, vô bora Vô bô nessa Sequência de tom Sequência de tom Sequência de tom Mas taca, taca trinta no pecedão Tira doze de emprandão Faz a ronda no favelão E mete bala nos alemãs Taca trinta no pau pra quecer Taca trinta no baile da R Taca trinta no caca trinta No taca trinta no pecedão Visão meus amigos Já vi brabo no youtube Agora mito Só o Claudinei Lourenço tá entendendo? Vou chamar ela de cachorra que ela gosta Chama ela de piranha que ela gosta Trio da R que bota nela e te maltrata O professor que bota nela e te maltrata na piroa Toca buçoca buceta dela Toca buçoca buceta dela WL Rasga buceta dela Cabelinho que bota nela e te maltrata na piroa Empurra na tcheca Soca 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 na tcheca Taca tuca buceta Professor, professor Redilisando com fúgio na mão WL Vai delisando com fúgio na mão Cabelinho, cabelinho Redilisando com fúgio na mão Redilisando com fúgio na mão Vai delisando com fúgio na mão Vamos começar a sequencinha Vamos começar, vambora A sequencinha é pra ela, fica à vontade, bebê Vamo nessa Mandar alô pra família Revolta, sonorização, vambora, vem Alô de Renatinha, alô Birite Alô de Subarreto Vamo nessa Vamo nessa Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara Vamo começar, vambora Puta rara Puta piscina Quebra tudo, bebê Caralho Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Toma, 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 toma Você não toma a tona Baila da R, simplesmente, diferente Vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa, hein Vamo dar novo pros meus patrocinadores Vamo na boca Nosso servidor, lanche, melhor abaixado Não tem jeito, hein Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Família da Uxqueria, salute, também é nóis Tiago PQD, tamo junto, hein Vamo começando, vamo lá Bota na boca Bota na boca Vamo, vamo, cabalha Bota na boca Vem fute na galera do show Ai, vamo tá machucando Vamo tá machucando Ai, vamo tá machucando Vamo tá machucando Vamo pique do beat Você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta Vamo na tropa É disso que tu gosta Tem flecha de fuzio e pistola Vamo na tropa Tá cima da tropa É disso que tu gosta Tem flecha de fuzio e pistola Vou chacoalhar minha xota na tua piroca dura Vou chacoalhar minha xota na tua piroca dura Fode, foge, seu filho da puta, me foge, seu filho da puta Mas hoje eu sou o rei de sexo, eu sou o rei de sexo Meu piru é mais famoso que o Michael Jax Meu piru é mais famoso que o Michael Jax Meu piru é mais famoso que o Michael Jax Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a glock da minha cintura Quase derrubou a glock da minha cintura Quatro, 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 professor É que ela perdeu o medo Né segredo Trabalho do riquinho, nós vamos embora, hein Tu quer fuder com o WL no banco do jipe preto Né segredo Né segredo Quer fuder com o ADR no banco do jipe preto Né segredo Quer fuder com o WL no banco do jipe preto Né segredo Quer fuder com o ADR no banco do jipe preto É dentro do jipi que eu foguei a tató busi É dentro do jipi que eu foguei a tató busi Logo Gugu Correia Lebraturo, vamo boar em Vamo anei azote Tudo que rola no baile da R, mole A tafadia quer fuder, quer fuder com os envolvidos Ela não quer borador, ela quer correr perigo Veio catrapado justo, olha o que eu falo pra tu Catrapado professor, olha o que eu falo pra tu A tropa do Talibã, olha o que eu falo A tropa do Panelão, olha o que eu falo pra tu Vai roçando, vai roçando, vai roçando Vai roçando do bem, eu tava sentando do peru Vai roçando do bem, eu tava sentando do peru Ela quer me provocar, ela quer bagulho do Ela quer me provocar, ela quer bagulho do Senta, senta, senta no pimpolho Senta, senta, senta no pimpolho Que é isso, hein? Vamo nessa Que é isso, bebê? Quebra tudo, novinha Quebra tudo, novinha Ela falou que ia te dar tudo Mas eu quer me provocar, ela falou que ia fuder minha vida Falou Vito da Piscina, tamo junto, hein? Eu sou um puto vinho Lô piloto é nóis, hein? Te pego de 4, fuchou teu cabelo, só cuto a buceta e já jogo o tempo Te peço, desculpa, eu sou um puto vinho Te peço, peço, desculpa, eu sou um puto vinho Te pego de 4, fuchou teu cabelo, só cuto a buceta e já jogo o tempo Tramado justo, machu, acabo com essa puta Tramado justo, machu, bebê mais um é foda Tu quer de 5, 5, 6 ou de 7, 6, 2? Tu quer tomar agora ou quer tomar depois Tu quer tomar tirão de perto, nós troca até de manhã Olha os fuzis da tropa do Talibã Olha os fuzis da tropa do Talibã Olha os fuzis da tropa do Talibã Olha quem tá vindo ali, olha quem tá vindo ali Olha os fuzis da tropa do Canelão Olha os fuzis da tropa do Canelão Visão meus amig... Canelão, bandido canelão Já vem brabo no tudo Agora mito Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Pode essa piranha, pode essa piranha Pode essa piranha, pode essa por cozinária Tu conhece o Talibã? Parceiro do Canelão Vamos começar, tá bebendo? Dentro do jipe blindado Barrento Chama e vem Alfado Chiros e paela conhecido na chatuba como um rio Vire esse pique Busque te tacar firme E deixa elas cansadas E faz a base esperta esquecer Vamos, Matheus, tamo junto, hein? Senta por cima da vara No banco de tazos, tá cheio de tesão Chama o Talibã de safadão Chama o Canelão de safadão Senta por cima da vara No banco de tazos, tá cheio de tesão Chama o Talibã de safadão Chama o Canelão de safadão Barrento Malvado Cheiros e paelas Conhecido na chatuba como um rio das pereca Busque te tacar firme E deixa elas cansadas E faz a base esperta esquecer O Jotagrão é nóis, hein? Os que tu fode, cá Tropa do mantém 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 Tu conhece o Talibã Vamos, Matheus, é? Que te pega É só sequência do R-Show, hein? Tô bem fuda, galera, R-Show Vamos, Matheus, é? O cabal é dói Oi, oi, oi Esse é o pique do Baleia Esse é o sol Tudo a passo de canto Faz o nó Passar pro mundo Para o tempo Oh, não é pra mim Oh, seu riso O encantador O jogo O cabelo O sol da coragem Imagina ela Vindo cozido Imagina ela Pra tudo lá Ele leva pro céu E corrava Mas será que é tudo? Quebra tudo, vai! Ele que sai Ele que sai E fez o teu doido Vete da rua Não acreditava em oração Roluca G3 Temos juntos, hein? Tendi semana no baile Semana no plantão Mais de um milhão de sonhos Correndo até do pão Pra onde eu ver Só caminha dentro de uma mansão Maior responsa é lidar com o que tem o coração Pensando em verão O mundo só com o que tem razão Lembrando os que já se foram em outra direção Sonho no papel A favelinha de frangueta O tempo de Deus Tepalha e a minha fé também Tendo com Deus Eu sou só no cordeiro Vamos começar a sequência das meninas Patrocina a putaria Não deixa fora Só não pode abusar Vamos nessa Tem que ser trabalho lindo Vem jogando bebê Tão vem jogando mulher Buceta no pau Buceta no pau Buceta no pau Joga essa buceta Buceta no pau Buceta no pau Buceta no pau O pau na buceta Sempre quica na caceta 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 Tão vem jogando mulher Buceta no pau Buceta no pau Buceta no pau A filha da CBA já não pare Alô Baya tamo junto Alô Nem Pires Alô Carol Vumore Vamos nessa Buceta no pau Alô, Blade, tamo junto, é nóis, vem! O tempo é curto, tá, Bibi? Aê, mulher, aê, mulher, vai pegando a visão Esse é o DJ Fagner do baile da R Melhor que tá tendo, pô Só escolar Meia-noite eu tô partindo Sete horas eu tô voltando Cinco litre é o... Sequência das Putiane, pé, Bibi Mano, olha o tanto de puta no palco, abogando Tanto de puta no palco, abogando Olha o tanto de puta no palco, abogando Tanto de puta no palco, abogando Tanto de puta no palco, abogando Muita mina pra pouco, mano Olha o tanto de puta no palco, abogando Tanto de puta no palco, abogando Muita mina pra pouco, mano Tanto de puta no palco, abogando Tanto de puta no palco, abogando Muita mina pra pouco, mano Puta rara Puta mexicana, puta rara Puta mexicana, puta rara Turma do Arraso, tamo junto, hein? MC Multimarca, Lovito Bruno Contestezinho Ela fica impressionada com o porte dos amigos Dá pra ver na cara dela que ela gosta de bandido Vem pro palito complexo, doida pra dar a buceta Fode com os faixa preta Fode com os faixa preta Fode com o macaco russo do G3 ao de luneta Fode com os faixa preta Oi, fode com os faixa preta Oi, fode com o canelo do acasão de luneta Fode com os faixa preta Oi, fode com o Ibra Ô DJ Yuri, tamo junto, hein? Fode com o CN Fode com os faixa preta Oi, fode com o net do acasão de luneta Fode com o putão do B alta de luneta Fode com o T-N do R10 de luneta Fode com o Fluminense com o G3 ao de lua Onde pode o armoide no corpo Ou tu prefere o testezinho? Oi, jogo mole no conjunto Oi, pra combinar com a minha Glock Isso que é foda, ela se envolve E joga que não deixa forte Essa é a tropa do complexo Que vai te tacar de bloco Essa é o DJ LZ Que vai te tacar de bloco No complexo, tropa do complexo No complexo, tropa do complexo Testezinho, ó Trapa do Jus Trapa do Jus Vumora, bebê, vumora Trapa do Jus Trapa do Jus Onde é, Alessandro, hein? Trapa do Jus Vamo nessa Trapa do Jus Trapa do 7 on, tamo junto aí também Trapa do Jus E que vem, bebê? Trapa do Jus Trapa do Jus Trapa do Jus Alô, vantos no bar dos amigos Tamo junto também, vambore Trapa do Jus Alô, Renan Vedove Trapa do Jus Juga a montagem Servido a um lanche, melhora a bachada Vem que vem, bebê Aqui, aqui, na raiz Aqui, aqui, na raiz É os meninos, mundo justo É os meninos, mundo justo Porradeiro, porradeiro Porradeiro na tua xereca Porradeiro, porradeiro Porradeiro na tua xereca Vão atrapa do Jus Vão atrapa do Jus Ai, vamo tá mechucando Vamo tá mechucando Vamo tá mechucando Lobby, tamo junto aí Vamo tá mechucando Vamo tá mechucando É só pedar É só pedar É só pedar É só pedar Nós estoura, 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 estoura pro Zetagrela Nós estoura, estoura, estoura O nosso ritmo é esse aqui, ó O ritmo é que é do baileiro Essa é a sequência Porradeiro na tocha eraca Essa é a tropa da R, que hoje vai te foguetar Novinha se tem 18, tu vai te chamar Mas se tu tem 20, o anal que vai rolar Essa é a tropa da R, que hoje vai te chamar Pode ir tua buceta, é tudo corola Pode ir tua buceta, é tudo corola Tia saiu perturbado, são 10 em faixa e comejota Pode ir tua buceta, é tudo corola Tropa do Talibã, 10 em faixa e comejota Tropa do ADR, 10 em faixa e comejota Pode ir tua buceta, é tudo corola Pode ir tua buceta, é tudo corola Tropa do Justo O nosso ritmo é esse aqui, ó Tropa do Justo Essa é a tropa da R, que hoje vai te foguetar Novinha se tem 18, tu vai te chamar Mas se tu passou dos 20, o anal que vai rolar Essa é a tropa da R, que hoje vai te chamar Aqui na flor e sei, aceita Aita, aita, gostosinho Quebra tudo, vem! Aqui na flor e sei, vamos nessa! Aita, gostosinho Você tá gostosinho Você tá gostosinho Aceita Uh, 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 aceita Novinha desce de 4, desce de 4, desce de 4 Aita, aita, gostosinho Vai, aita, gostosinho Desce de 4, desce de 4, vai Desce de 4, desce de 4 Vou sentar, tenta firme Vou sentar, tenta firme Vou sentar, tenta firme Encojando a xereca Infelizmente, saideira do podcast Breve podcast 009 Fica a vontade, hein? Vamos nessa! O Hitmaker do Baile da R Hoje é sabadão Novinha fica mec Hoje subi balão Cabunga você desce Com um traje da like No pique joga sete Tô de Glock e rajada Aqui no Baile da R Tô de Glock e rajada Aqui no Baile Vem jogando Na família do cavalo Tamo junto, hein? Vem jogando Vem jogando O W, o Ramon Brahe Vem jogando Vem jogando Jogando a bucetinha Por menor que dá Jogando a bucetinha Por menor que dá Jogando a bucetinha Por menor que dá Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando a pera e a araca Vem jogando, vem jogando Vem jogando a pera e a araca